Fala, galera! Boa noite! Tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje, como prometido, eu vou trazer mais uma leitura sobre o livro do Evandro Sinotti chamado de Não, Senhor Comuna Guia para Desmascarar as Falácias Esquerdistas Então, eu já expliquei lá o contexto do livro, os capítulos legais que tem, o que é uma falácia então eu vou partir direto para a leitura e para os comentários Eu vou ler hoje o capítulo 22, penúltimo capítulo do livro A solução para resolver os problemas do Brasil é taxar as grandes fortunas Não, Senhor Comuna Lamento lhe informar que essa sua tara pelo confisco de bens alheios é completamente contraproducente do ponto de vista econômico O imposto da inveja, ou taxação das grandes fortunas causaria, segundo o estudo da Tax Foundation efeitos completamente indesejáveis até mesmo para os que simpatizaram com as ideias de Thomas Pickett o autor do livro O Capital no Século XXI que reacendeu esse debate Uma taxação como a básica recomendada por ele entre 1% e 2% sobre o patrimônio para a parcela mais rica da população resultaria, segundo a fundação citada em uma diminuição de 4,9% no PIB dos Estados Unidos causaria a perda de cerca de 886.400 postos de trabalho e uma queda da média salarial dos norte-americanos em cerca de 4,2% Ou seja, uma taxação das grandes fortunas como a defendida por Piketty e por muitos esquerdistas tornaria os ricos mais pobres Mas não só os ricos perderiam como alguns poderiam imaginar O resto da sociedade, como vimos, ficaria mais pobre também Segundo a Tax Foundation um dos maiores e mais antigos centros de estudos sobre o efeito dos impostos na economia se a taxação básica recomendada por Piketty de 1% para quem tivesse patrimônio líquido entre 1,3 milhão de dólares e 6,5 milhões de dólares e de 2% para quem tivesse acima de 6,5 milhões de dólares Fosse colocado em prática nos Estados Unidos o acréscimo que seria arrecadado pelo governo seria de menos de 20 bilhões de dólares Mas como dito nesse cenário a queda do PIB estimada pelos pesquisadores seria de 4,9% o que resultaria em menos 800 bilhões de dólares na economia norte-americana em todos os anos Thomas Piketty também sugere outros modelos de tributação entre eles um em que as pessoas com patrimônio líquido acima de 260 mil dólares já seriam taxados em 0,5% e essa faixa de tributação iria até o patrimônio de 1,3 milhão de dólares Patrimônios acima desse valor seguiriam os percentuais do modelo básico Nesse cenário de tributação o estrago na economia seria ainda maior Essa faixa de tributação agravaria um problema que já existiria mesmo para algumas pessoas com patrimônio líquido maior Quem estivesse nas faixas de tributação e não tivesse muitos ganhos sobre seus bens teria que em alguns casos até que se desfazer de parte de parte deles apenas para pagar o novo imposto Muitos agricultores, por exemplo correriam esse risco O imposto sobre grandes fortunas acima de 2.260 mil dólares nas alíquotas propostas no modelo alternativo de Piketty geraria mais 62 bilhões de dólares para o governo ao custo de cerca de 1 milhão de postos de trabalho de uma queda no PIB de 6,1% cerca de 1 trilhão de dólares e uma diminuição nos salários em torno de 5,2% Ambos os cenários são bastante adversos concordam? É importante frisar que a Tax Foundation lembra que Piketty gostaria que o imposto sobre fortunas fosse global mas que ele próprio chama essa ideia de utópica Ainda segundo o artigo da Tax Foundation para Piketty os países que desejam avançar nessa direção poderiam fazê-lo por conta própria ou seja, poderiam adotar esta forma de tributação independentemente dela tornar-se global No Brasil existem sob o nome de impostos taxas, contribuições e contribuições de melhoria cerca de 92 tributos diferentes dados de 2014 O total arrecadado pelo governo federal em 2014 impressiona aqui eu não sei se ele colocou se ele colocou uma vírgula Ah, ele colocou uma vírgula mesmo 1,1 trilhão de reais Eu estava na dúvida se um era um mil Não, não faz sentido E aqui não estão incluídos os tributos municipais e estaduais Será que precisamos de mais um imposto? A resposta que nos parece óbvia é que não Apesar disso políticos como o então senador Fernando Henrique Cardoso em 1989 Fernando Collor em 1990 A deputada Jandira Feghali do PCdoB em 2011 E o senador Antônio Valadares do PSB em 2012 defenderam ou apresentaram projetos para taxar grandes fortunas diferenciando-se de Piketty nos percentuais e valores de patrimônio que deveriam ser taxados O PT Partido dos Trabalhadores Partido que está no poder desde 2003 Ah, na época que ele escreveu esse livro ainda não tinha caído Que está no poder desde 2003 também já defendeu essa medida Mas como explicaremos a seguir além da análise da Tax Foundation mostrar os efeitos indesejáveis que essa medida ocasionaria a teoria econômica também recomenda que impostos sobre grandes fortunas não devem ser implementados O que determina o padrão de vida de uma população é a quantidade de bens e serviços de qualidade à disposição dela Mas para que estes sejam produzidos é necessário capital Nesse caso é tudo aquilo que facilita o aumento da produção como máquinas ferramentas estoques e etc Para que haja acúmulo de capital é fundamental que haja poupança E para haver poupança é necessário se abster de consumir tudo o que se ganha O Sinote está assim liso 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 na teoria econômica na teoria econômica austríaca Está perfeito É isso que os capitalistas fazem Ao se abster de consumir eles conseguem acumular recursos para investir em mais bens de capital que farão com que seja possível um aumento da produção gerando assim maior abundância de bens na economia E mais bens na economia significa que mais pessoas poderão ter acesso a eles geralmente por preços a cada dia mais baixos Uma situação que beneficia toda a população Mas se o governo resolve taxar grandes fortunas retira do setor produtivo da sociedade recursos que poderiam gerar novos investimentos que possibilitariam como já dito um aumento da produtividade Para os que ainda pensam que com o imposto sobre grandes fortunas esse dinheiro poderia ser usado para fornecer melhores serviços para os mais pobres É necessário lembrar que estes ganhos seriam as custas da perda de parte da capacidade de investimento da iniciativa privada Afinal sobrariam menos recursos para o capitalista investir para aumentar a produtividade que é essencial para que os salários dos trabalhadores possam aumentar de forma sustentável Maior quantidade de bens de capital à disposição é uma das duas razões a outra é a educação e a capacidade técnica do trabalhador que fazem com que um norte-americano possa ser muito mais produtivo que um indiano por exemplo mesmo trabalhando a mesma quantidade de tempo e também gerar novos empregos a esta altura talvez alguém poderia também dizer que o imposto sobre grandes fortunas faria com que o dinheiro que os empresários deixam parado e que seria confiscado movimentaria a economia grande equívoco grande equívoco está cometendo quem pensa assim o dinheiro poupado pelos capitalistas e aplicado no banco não fica parado lá ele é emprestado pelo banco a alguém que o investirá de alguma forma quanto maior for inclusive essa premissa dele também não é necessária se o cara ficar rico pega toda a fortuna dele e coloca embaixo do colchão isso também tem ganhos eu explico nos comentários quanto maior for a taxa de poupança da população mais barato poderá ficar o dinheiro para quem for tomar empréstimos pois os juros o custo do dinheiro tende a cair quando a oferta deste à disposição dos empreendedores tomadores de empréstimos for maior para que o Brasil tenha um padrão de vida semelhante ao de um norte americano e possa pagar salários semelhantes aos que eles recebem é preciso que o governo não confisque os recursos acumulados que assim poderão ser investidos em bens de capital que poderão aumentar a produtividade do trabalhador taxar as grandes fortunas seria um grande desestímulo à poupança o que traria consequências ruins para um país que pretende prosperar o renomado jurista Ives Gandra Martins escreveu que a maioria dos países não adotaram imposto sobre grandes fortunas para ele sabiamente e os que o adotaram criaram tantas hipóteses de exclusão que os deixaram sem qualquer relevância o doutor Ives relatou também alguns inconvenientes que foram apontados por outros autores desestimularia a poupança com efeitos negativos sobre o desenvolvimento econômico geraria baixa arrecadação criando mais problemas que soluções nos países que o adotaram a média da arrecadação correspondeu de 1 a 2% do total dos tributos arrecadados o controle seria extremamente complexo com a necessidade de um considerável número de medidas para regulá-lo e fiscalizar sua aplicação por fim poderia gerar fuga de capitais para países em que tal imposição inexiste a esmagadora maioria não tem o GV o GV o G nossa meu Deus IGF imposto de grandes fortunas como vemos o jurista apontou mais um grande problema causado pela taxação de grandes fortunas que seria a fuga de capitais para outras nações situação indesejável para qualquer país principalmente para um com uma taxa de poupança tão baixa e que necessite tanto de novos investimentos como o Brasil se esse imposto sobre grandes fortunas for implementado provavelmente aumentará o risco de que milionários se mudem para o exterior para lugares em que a tributação lhe seja menos desfavorável queria que nem mesmo o esquerdista mais convicto acredite que seja interessante para a economia que milionários deixem o país retirar ainda mais dinheiro do setor produtivo da sociedade renderia poucos recursos adicionais a um governo que já arrecada mais de um trilhão de reais por ano geraria provavelmente grande fuga de capitais para outros países e desestimularia em muito a poupança em vez de esquerdistas invejosos e ignorantes sobre teoria econômica pensarem em confiscar o patrimônio alheio com a implementação de um imposto sobre grandes fortunas deveriam se concentrar em estudar sobre o que deve ser feito para criar condições para que a riqueza possa ser aumentada o caminho para a geração de riqueza é o investimento em bens de capital e para este é necessário que haja poupança taxar as grandes fortunas é diminuir a poupança dos cidadãos e consequentemente a sua capacidade de fazer novos investimentos será que é tão difícil para um esquerdista entender isso? e essa é a leitura então tem uma outra coisa aqui que o Evandro Sinotti não colocou mas eu vou colocar que é o seguinte se você tenha vamos lá vamos lá vamos começar desfazendo uma uma um ensinamento keynesiano que está incorreto a economia keynesiana o modelo keynesiano fala o seguinte para você ter crescimento econômico você precisa de consumo para você ter crescimento econômico você precisa que consumidores comprem cada vez mais isso vai gerar uma grande demanda por bens e com uma demanda grande por bens os empreendedores vão poder criar novas empresas e essas empresas vão fornecer esses bens e os empreendedores vão ter lucro aí as pessoas que podem consumir vão consumir e os empreendedores vão ter lucro e vai sair todo mundo feliz e isso está errado isso está completamente errado e por uma razão muito simples você não consegue você não pode você não é que você não pode é que você não consegue aumentar o consumo e aumentar os investimentos ao mesmo tempo porque um é o contrário do outro se você aumenta o consumo você está diminuindo a poupança e a poupança é aquilo que vai te permitir gerar investimentos isso o Evandro Sinotti já falou falou nesse texto você precisa de poupança legal que tipo de poupança? qualquer um qualquer um você a teoria austríaca define como poupança só se abster de consumir então não é necessariamente você pegar dinheiro e guardar é só você não consumir e de onde vem essa ideia? vamos para a ilha do Robson-Cruzoé porque lá é mais fácil de a gente enxergar causa e consequência Robson-Cruzoé vive numa ilha deserta e ele vive dia a dia pescando e ele come lá três peixinhos por dia ele gasta o dia inteiro para pescar esses peixes ele passa o dia inteiro trabalhando e aí ele fala meu eu preciso melhorar de vida eu acho que eu vou construir uma rede para eu poder pegar esses peixes mais facilmente aí eu vou ter mais tempo para fazer outras coisas legal só que o Robson-Cruzoé não tem tempo para construir a rede e pescar os três peixes ele tem que escolher entre um ou outro então o que ele faz ele vai parar de consumir três peixes e vai começar a consumir só dois peixes e ele vai fazer isso por algum tempo ele vai continuar trabalhando pescando os três peixes mas ele vai comer só dois e ele vai fazer isso por alguns dias ah, mas não tem perigo dos peixes se estragarem não, não tem você come o peixe que foi pescado há mais tempo você não precisa comer o peixe que você pescou imediatamente pesquei três peixes hoje comi dois amanhã eu pesco mais dois peixes como o peixe que eu pesquei ontem como mais um peixe de hoje guardo dois peixes de hoje para comer amanhã amanhã eu pesco mais três peixes guardo esses três como os dois que estavam guardados antes e assim você vai fazendo assim você consegue resolver esse problema depois que o Robson tem um estoque de peixes grande o suficiente também um estoque que ele consiga manter sem estragar ele fala bom, agora eu vou começar a construir a minha rede ele começa a consumir os peixes que ele tinha pescado e gasta o dia inteiro dele construindo a rede ele começa a fazer isso por vários dias até que a rede termina e ele volta a pescar dessa vez usando a rede e agora ele consegue pescar seis peixes por dia não só três então o que ele pode fazer ele pode só pescar por metade do dia e a outra metade ele pode fazer qualquer outra coisa com o tempo dele isso é uma economia isso é a essência de uma economia quando a gente está olhando para essa ótica de investimento de capital de produtividade a produtividade do Robson Crusoe dobrou antes ele pescava três peixes por dia agora ele pesca seis então ele pode dedicar parte do tempo dele para fazer outra coisa ou ele pode continuar produzindo seis peixes por dia se ele achar que é o melhor caminho se por exemplo quando ele encontra o sexta-feira ele pode fazer isso eu pesco aqui os peixes já manjei eu posso pescar os peixes aqui você faz alguma outra coisa para a gente sei lá pega algumas plantas que não são venenosas para a gente comer também e aí vem divisão do trabalho é outro ponto é outra complexidade mas o que foi importante primeiro antes disso vocês concordam que o padrão de vida do Robson Crusoe melhorou? melhorou agora ele consegue consumir a mesma coisa que ele consumia antes e ter tempo livre que ele pode usar inclusive para descansar cansei não quero fazer nada ou ele pode usar esse tempo para trabalhar em outras coisas para melhorar o seu padrão de vida construir uma casa melhor é tentar fazer um colchão procurar uma forma de construir um barco para sair dessa ilha e por aí vai o que ele quiser fazer só que essa melhora só foi possível por causa da rede e a rede só foi possível ser construída por causa do tempo que o Robson Crusoe deixou se dedicou para essa rede e ele só conseguiu gastar esse tempo construindo a rede porque ele tinha poupado antes poupado trabalho antes poupado trabalho não ele tinha poupado bens de consumo que foram produzidos então quando a gente pega essa história e traz ela para o mundo de hoje a complexidade dela só aumenta mas os conceitos são rigorosamente os mesmos se você aumenta a quantidade de consumo há uma coisa que pode não ter ficado clara vamos supor agora que o Robson Crusoe ao invés de consumir três peixes consumisse quatro ele teria que abrir mão do consumo dele maior ou ele teria que trabalhar mais dias assim a vida dele fica mais difícil é mais difícil reduzir o consumo de quatro para dois do que de três para dois você está abrindo mão de na primeiro caso você está abrindo mão de metade do seu consumo no segundo você está abrindo mão de um terço então enfim agora vamos falar sobre economia mundo real para você ter consumo você não consegue ter poupança porque ou você pesca ou você come mais peixe ou você come menos peixe você não pode comer mais peixe e comer menos peixe ao mesmo tempo você tem que escolher um dos dois se você come menos peixes você tem condições de continuar trabalhando as outras horas no dia em alguma coisa a mais extra que pode ser por exemplo um fator de capital para aumentar a sua produtividade e é só assim que você aumenta a produtividade o que que acontece quando um cara que é muito rico que tem muito capital acumulado não decide gastar na verdade o meu argumento é assim o meu argumento ele vai na contramão de muitas coisas que as pessoas geralmente acreditam o meu argumento é o seguinte se esse rico gastar o dinheiro dele consumindo é pior porque porque ele está consumindo ele não está poupando se ele poupar ele pode dar esse dinheiro para alguém se ele consome ele está tirando de alguém um consumo ele está competindo pelo consumo de algum bem que poderia ir para outra pessoa e aí as empresas que produzem esse bem vão falar bom tem consumo tem demanda vamos continuar fazendo isso aqui você não consegue inovar para outras coisas esse pedaço parece que é um pouco nebuloso nem todo mundo pega mas a história é a seguinte se você está consumindo recursos para fazer alguma coisa você está abrindo mão de produzir outras coisas quando um cara gasta dinheiro com consumo ele está fazendo isso ele está falando olha das inúmeras utilidades que esses recursos podem ter o destino deles vai ser para consumir a coisa que eu quero consumir por exemplo uma televisão quatro televisões e não só uma os recursos eles vão ser destinados para a televisão vão não vão ser destinados para alguma outra coisa para alguma outra necessidade que poderia ter sido atendida e aí o que você faz para melhorar as condições econômicas primeiro se o rico não gasta e só pega o dinheiro que ele colocou guarda debaixo do colchão em terra ele não está prejudicando os outros isso é metade do caminho mas ele ainda pode ajudar os outros se ele deixa esse dinheiro no banco ou se ele investe esse dinheiro ele está dando dinheiro ele está dando capital acumulado é como se ele estivesse dando os peixes para alguém que não para alguém que está gerando bens de capitais novos o cara está fazendo investimento o cara está falando olha eu acho aqui que dá para a gente fornecer mais peixes para essas pessoas então eu vou construir uma rede não precisa ser uma rede nova uma rede inovadora não você está só pegando um fator de produção e replicando ele expandindo eu vou espirrar me desculpe você está só expandindo os seus fatores de produção você não está inovando isso também é empreendedorismo empreendedorismo também é você falar olha eu vou fazer mais do mesmo beleza empreendedorismo também pode ser olha eu vou fazer uma coisa nova para atender esse mesmo consumo e aí o que acontece isso é só metade da conversa que eu quero ter com vocês a outra metade é a seguinte se tudo isso que a gente falou funciona está certo e eu acredito que está todo dedução a priorística lógica se isso que a gente concluiu realmente está certo então consumir gastar dinheiro gastar demais é ruim sim e se você confisca dinheiro de alguém que ganhou dinheiro e dá isso para o governo você está aumentando ou diminuindo o consumo você está aumentando o governo é gastão o governo ele dificilmente ele tem uma tendência o governo tem uma tendência a gastar demais por quê? porque existem demandas eu não quero chamar de demandas sociais mas existem demandas políticas que dificultam o capital ficar parado no governo eu vou confiscar isso aqui para reformar uma estrada para conceder um benefício para pagar os funcionários públicos e não é um salário baixo para pagar aposentadoria então todo o dinheiro que o governo confisca ele não poupa ele gasta inclusive um outro argumento que eu posso levantar para provar esse ponto meu é falar governo fica com déficit ou superávit déficit é raro você ter um governo com superávit então o governo ele sempre gasta mais do que ele arrecada quanto mais ele arrecada maior é a tendência que ele vai ter de gastar ainda mais então para prosperidade econômica isso é horrível isso é uma catástrofe legal e tem mais um problema então a gente já listou dois problemas o primeiro se você confisca o dinheiro na verdade na verdade a gente só só listou um problema tudo isso vai mostrar esse primeiro problema se você confisca dinheiro dos mais ricos você tem menos poupança e isso é prejudicial principalmente para os mais pobres eles não vão ser como muitos querem acreditar eles não vão ser beneficiados por essa arrecadação quem é que vai ser beneficiado? funcionários públicos esses são os principais beneficiados de longe de longe brocratas políticos talvez aposentados talvez talvez assim com muita boa vontade empresários amigos do governo todos esses caras vão ser beneficiados o pobre que o esquerdista diz defender não esse não esse daí está lá embaixo na lista lá embaixo lá embaixo primeiro o esquerdista que fala eu quero aumentar os impostos para ajudar os mais pobres não entende que esse processo vai prejudicar os mais pobres ele está sendo ingênuo ou ignorante então suposto vamos para o próximo ponto e falar um pouquinho de produtividade é uma história que eu já contei aqui mas eu não lembro o vídeo então eu vou contar de novo é mais ou menos assim o Robson Curuzoé está lá na praia e ele está lá consumindo os seus três peixes por dia ele fez a rede está consumindo seis peixes por dia está produzindo seis peixes por dia está comendo cinco está montando uma reservinha ali porque nunca se sabe e ele está assim vivendo lá tocando a vida dele legal aí chega um cara misteriosamente um bandido um ladrão o Robson Curuzoé não sabe o que ele é e esse ladrão ele todo dia ele pega um peixe do estoque do Robson Curuzoé e ele sempre pega um peixe pode não ser nenhum ladrão pode ser assim pode não ser uma pessoa ladrão pode ser um esquilo vai lá e pega um peixe o que o Robson o que o Robson Curuzoé vai fazer bom ele vai primeiro ter que gastar trabalho tendo que defender essa produtividade dele ele vai falar bom eu não gosto de passar o dia me matando trabalhando suando na praia correndo um monte de risco pra todo dia vir um maldito de um esquilo e pegar um peixe que eu pesquei vai se fuder eu vou montar umas armadilhas eu vou ter que montar alguma coisa pra proteger os meus peixes tipo fazer um baúzinho fechado que o esquilo não consiga entrar então o primeiro efeito disso você tá desviando produtividade do Robson Curuzoé antes ele só tinha que pescar o peixe agora tem que pescar o peixe e montar um baú e dar manutenção pra ele bom já piorou as condições de vida do Robson Curuzoé segundo se essa sua intervenção for forte o suficiente o Robson Curuzoé vai falar assim olha por exemplo o esquilo ele vai lá e pega sempre todos os peixes que o Robson Curuzoé pesca o Robson Curuzoé vai falar assim bom não dá mais pra pescar porque o benefício que eu tenho não é tão grande quanto o tempo que eu tô disposto a abrir mão pescando eu pesco seis peixes por dia beleza como quatro guardo dois no dia seguinte não tenho mais esses dois então eu pesco seis peixes pra consumir só quatro não não quero não vale a pena eu vou adotar como meio de vida um outro trabalho eu vou produzir outra coisa e ele vai produzir outra coisa por exemplo pegar plantas será que você tá trocando seis por meia dúzia não não está por quê? porque o Robson Curuzoé escolheu pescar ele escolheu os peixes ele escolheu a atividade de pescaria por que é que ele escolheu a atividade de pescaria? ou porque ele não conhece a outra problema do conhecimento ou porque ele acha mais benéfico gastar um dia de trabalho pra pegar seis peixes do que gastar um dia de trabalho pra pegar qualquer outra coisa esse é o argumento do Mises esse é o argumento apriorístico praxeológico você vai gastar sempre que você faz uma troca no caso a troca do seu dia de trabalho por algum por alguns peixes você sempre faz a troca que você acha a mais vantajosa das trocas disponíveis aí pode ser as trocas que você tem conhecimento então se você obriga o Robson Cruzoé a produzir alguma coisa diferente daquilo que ele produziria num ambiente livre existe uma perda essa perda pode ser pro Robson Cruzoé que vai trabalhar a mesma coisa pra ter uma satisfação menor ou pode ser pro consumidor dele ele pode não consumir o peixe ele pode vender esse peixe pro sexta-feira em troca de alguma outra coisa então sempre que tem um confisco sempre que você tem uma perda na produtividade e aqui a gente está falando de uma perda do esquelo que são os impostos que é o governo você está piorando não só a situação do Robson Cruzoé mas está piorando a situação de todos os consumidores dele e pior você pode fazer ele sair daquele mercado produtivo porque ele conclui que não vale mais a pena é equivalente a fuga de capital ou a mudança de empresa e aí toda aquela infraestrutura que você tinha pra fazer aquilo ela vai ser subutilizada ou utilizada pra outra coisa vendida ou abandonada por isso que no livro do Sinote tem aquela coisa do olha você pode arrecadar mas você vai ter perda de salário vai ter perda de arrecadação é por isso porque quando você faz algum trabalho e alguém cobra você por isso taxa você por isso não precisa nem ser assim eu estou falando de imposto em geral grande desfortuna também se aplica mas não é a única coisa qualquer imposto imposto de renda imposto sobre lucro imposto sobre vendas PIS COFINS ISS IR PCC PCC já falei PIS COFINS contribuição social qualquer imposto tem esse mesmo efeito qualquer imposto curioso né muito curioso então esse é o efeito dos impostos sobre economia você deixa ela menos produtiva bom então como é que você faz para reduzir os problemas econômicos e dar prosperidade para o Brasil bom vamos vamos a gente pode responder essa pergunta de duas formas a primeira e aproveitando toda a análise que a gente acabou de fazer se aumentar impostos é sempre negativo e dado que hoje a gente tem impostos a gente pode fazer essa história rodar de trás para frente e fala conforme os impostos foram aumentando você foi perdendo produtividade então se eu cortar os impostos eu vou ter um aumento de produtividade porque eu vou estimular as pessoas a produzirem nas atividades que elas mais desejam e não as atividades que elas mais desejam apesar dos impostos são diferentes são duas coisas diferentes bem diferentes segundo você aumenta a taxa de poupança porque uma coisa é você você pescar seis peixes consumir três e guardar três outra coisa é você pescar seis peixes consumir três guardar três e um desses três sumir agora você não tem mais três peixes poupados você tem dois esse outro peixe que sumiu do esquilo e do governo ele vai fazer falta é um capital é capital a menos que você vai ter se o Robson quiser fazer alguma coisa ele vai ter menos peixes disponíveis ele vai ter que trabalhar mais tempo para poupar os peixes para compensar o tempo que ele vai gastar construindo um bem de capital que não é a rede e que ele não vai estar usando para pescar então esse é o problema então assim cortar impostos eu sou sempre a favor sempre 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 qualquer imposto todo e qualquer imposto sou sempre a favor sempre e também não gera outro gasto né menos menos e assim ainda tem mais uma conversa que a gente pode emendar nessa que é a seguinte porque é que a gente está confiscando dinheiro está taxando pessoas para sustentar funcionários públicos eles não estão fazendo nada útil mesmo nossa Matias você vai generalizar vou porque se fosse necessário você não precisava do estado se é importante você não precisa do estado e se é uma atividade que já existe no setor privado você além da mesma atividade você ainda está pagando o desvio e a corrupção e o monopólio e as barreiras políticas e o qual que é o nome daquela coisa que a gente faz para forçar um cara meu Deus propina isso e a propina que você que o que o que o cara está pagando para o funcionário então assim todos assim é uma bola de neve você cria um probleminha você fala assim vou criar um imposto de 1% não sei o que desculpa na hora que você implementa isso na hora que você vai ver esse 1% virou 5 10 aí você corta esse 1 os 10 desaparecem também se você cortar a infraestrutura por aí vai então assim meu a grande a grande lição impostos não imposto é roubo ai mas os ricos é injusto meu eu concordo assim para começar a classe a classe mais rica do Brasil e do mundo duvido é político é quem é funcionário do estado e tem uma razão muito clara para isso eles pagam os maiores salários do mundo tem um zilhão de benefícios e tem as propinas que eles recebem os acordos e tudo mais os desvios a corrupção toda então assim você quer ficar rico vira político pronto começa a trabalhar para o estado não precisa nem ser político você pode ser só burocrata trabalhar em uma empresa privada uma empresa pública meu vai se dar super bem as custas de todo o resto mas vai se dar bem por isso que um monte de gente vai para essa área porque tem uma estabilidade gigante tem um salário muito grande beleza tudo isso é custo tudo isso é oportunidade que você está deixando de lado imagina se o Robson Crusoe aparece um cara lá ah então o senhor Robson Crusoe ah nós estamos aqui querendo fazer uma nós queremos fazer uma redistribuição dos seus peixes para as classes menos favorecidas que estão nesta ilha e para isso nós vamos confiscar metade da sua produção então os seis peixes que você pescar você vai ficar só com três os outros três eu vou ficar com dois o outro eu vou receber de propina e eu vou dar meio peixe para as pessoas que necessitam que veja só senhor Robson Crusoe essas pessoas elas precisam receber os peixes delas não é justo você ficar com seis peixes para você e elas sem nenhum então nós estamos com esse programa de redistribuição para diminuir a desigualdade social aqui na ilha deserta e veja bem o sexta-feira ele é um indígena ele é descendente de indígena ele é um indígena então ele é uma classe uma classe oprimida você é uma classe opressora você é europeu branco capitalista burguês daí a sua rede seus peixes então você está vivendo as custas do sexta-feira não é justo então eu aqui enquanto estado que eu mesmo criei eu político eu vou confiscar metade da sua produção e dar para o sexta-feira o resto porque não é justo que você fique rico às custas do sexta-feira mas eu também eu tenho que ganhar o meu né porque eu estou fazendo um trabalho importante para a comunidade para a sociedade aqui na ilha então eu vou ficar com dois dos três peixes que eu vou pegar de você ou seja o cara não está fazendo porra nenhuma está te roubando diz que está ajudando o outro mas está dando só uma migalha aí o outro fala meu foda-se eu vou viver às custas do Robson Crusoe mesmo e vou usar para viver só o que eu quero só o que eu preciso para completar isso e o Robson Crusoe ia falar meu foda-se vocês então eu vou parar de pescar aí no dia seguinte vem o mesmo cara mas Robson Crusoe é mas o que aconteceu aconteceu com a sua produtividade de peixes que está tão baixa isso isso é uma pena nós temos que criar alguma forma de estimular o setor pesqueiro da ilha porque veja bem a economia da ilha depende muito dos seus da sua produção é uma área é uma área muito importante é uma área estratégica veja bem então eu acho que nós vamos estatizar a sua produção de peixes nós vamos estatizar a sua rede o seu capital industrial pesqueiro é a rede só a rede nós vamos estatizar isso aqui porque é uma área muito importante e nós vamos contratar profissionais qualificados com o seu imposto aliás cadê o seu imposto nós nós precisamos de impostos para fazer os nossos programas de desenvolvimento nacional da ilha então é isso o governo faz isso então primeiro ele quebra as pernas do sexta-feira fala olha ele não consegue pescar então você vai ter que dar para ele a redistribuição é ineficiente político fica com uma boa parte a produção é desestimulada aí o cara vem e estatiza aquilo que ele não devia ter se intrometido aí fica pior pronto é a Venezuela é isso troca peixe por petróleo troca índio por população venezuelana todo mundo fica às custas de todo mundo político fica rico e pronto é isso é o que aconteceu na Venezuela resumido na história do Robinson Crusoé eu não devia ter usado um sotaque espanhol meu amigo meu amigo Robinson Crusoé mira 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 ele é esta como é que é esta feira ele lunes eu acho que é lunes ele lunes está ele miércoles está com está com problemas mira 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 cá enfim espero que vocês tenham gostado da leitura espero que vocês tenham gostado da discussão o que mais que eu tenho para falar para vocês eu acho que eu não vou deixar muito as referências aqui para vocês eu vou deixar só o pdf do não senhor comuna é realmente só isso espero que vocês tenham gostado se divertido se você gostou pode dar um joinha e se inscrever no canal por favorzinho se você não gostou você pode deixar uma mensagem de ódio aqui para mim não tem problema e você pode compartilhar o vídeo com seus amigos para eles também virem para eles também virem deixar mensagens de ódio para mim não tenho problema com isso e uma ótima noite e aí e aí e aí e aí Obrigado.